Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Vídeo passado, a gente viu como é que instalava o Zabbix, a gente tá instalando o Zabbix num Raspberry Pi Então bom, se você instalou o Zabbix de alguma outra maneira ou quer instalar de alguma outra maneira Deixa aí nos comentários, esse ou do outro vídeo que a gente pode providenciar Ou ver alguma coisa com relação a esse assunto Mas hoje a gente vai configurar o Zabbix né? Então eu quero gerenciar agora a minha rede, eu tenho o Zabbix instalado, o que eu faço com ele né? Como que eu configuro, como que eu gerencio, como que eu monitoro um computador Nós temos que ativar, temos que tirar um chato aqui Nós temos que ativar algumas funções do sistema hospedeiro, no Windows ou Linux que a gente vai gerenciar Então eu tenho aqui pra gente um Debian, um Windows 10 Então tudo que for baseado em Windows 10, eu acho que o 7 vai ser, se não for igual, muito parecido E Debian, tudo que é derivado dele também, vai funcionar assim Nós vamos configurar isso aí, pra gente poder monitorar ele, colocar o nosso roteador também Fazer um mapazinho, deixar tudo certinho e tudo mais Então solta a vinheta pra ver a gente como é que faz Bom, então é o seguinte né? Nós logamos aqui o nosso Zabbix, tô logado aqui já, já tem as minhas máquinas virtuais aqui E como sempre, nossa sourcezinha aqui, nossa fonte pra gente poder fazer No Windows é bem fácil, bem simples de se fazer Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou configurar o Windows pra ficar pronto pra receber os Zabbix ali com monitoramento Pra deixar os Zabbix monitorar ele né? E depois eu faço com o Linux, que é um pouquinho mais trabalhoso, aparentemente tá? Então vamos lá, nós temos que vir aqui na configuração, App Features E seguir isso aqui pra poder instalar o SNMP, que é o que nós vamos usar pra poder deixar o Zabbix monitorar o sistema Então vamos lá em configurações, opa, aqui Aplicativos e Features Aplicaciones, tem que traduzir três vezes, é um pouco complicado, calma lá Bom, e aqui como tá um pouco diferente de outros Windows que eu conheço, porque tá em espanhol, não sei se tá alguma coisa a ver Mas vem aqui, vamos colocar opcionais em português e no meu caso que tá em espanhol, opcionales né? Pra gente poder ativar E aqui a gente vai procurar então, agregar uma nova característica Não sei como é que vai tá isso em português, mas vai ser adicionar alguma, sei lá o que Sinceramente E aqui nós procuramos o SNMP, um protocolo simples de administração de rede Simple Network Manager Protocol, alguma coisa assim, creio eu E vamos mandar instalar ele, tá? Aí se a gente voltar aqui, ele vai tá aqui Execute o indicado sem querer, acho que não precisa dele não E agora nós esperamos que ele instale pra gente poder configurar Bom, terminado de instalar aqui, nós vamos então agora configurar o serviço do SNMP Coisa difícil, dá pra falar estranho hoje Só escrever serviços ali, no caso de português, serviços mesmo, tá? E aqui nós vamos procurar serviço SNMP Então serviços, serviço SNMP Vamos dar dois cliques pra abrir Aqui em agente a gente configura tudo, tá? Você configura, seleciona tudo E em segurança nós vamos colocar, pra somente leitura, um public Caramba, tá difícil de falar hoje E aqui embaixo nós vamos agregar, nós vamos colocar o IP do nosso Eu acho que eu pus dois pontos O IP do nosso Zabbix, tá? Obviamente o IP do nosso Zabbix é esse que você entra aqui Pra poder configurar Bom, voltamos aqui Então o public, o IP Aqui em agente todos selecionados Aplica, aceita e pronto, né? Essa parte tá pronta Só que o Firewall vai dar problema daqui a pouco A gente pode até configurar já A gente vai reconhecer algumas coisas ali nos Zabbix Só que o Firewall vai acabar Dando trabalho pra gente daqui a pouco Então já vamos resolver esse problema agora Aí abrindo o Firewall aqui No cantinho configurações avançadas Pra gente poder acessar nossas regras de entrada e saída E aqui nas duas nós temos que procurar SNMP Aliás, SNMP não Aqui nós precisamos procurar ICMP V4 Então são dois aqui, tá vendo? E nós precisamos habilitar as regras Então agora eles estão habilitados, correto? E na saída também a mesma coisa Deixa eu pular aqui Então arquivos, vamos lá Arquivos de impressor e compartilhamento ICMP V4 E vamos aqui e habilitamos os dois, correto? E agora nós podemos já ir lá nos Zabbix E adicionar o Windows Que teoricamente ele já tem que Tá tudo bonitinho Então nós vamos vir aqui nos Zabbix Ali embaixo em configuração Em hosts Só vamos aqui no cantinho aqui em cima Criar host E agora nós podemos criar o nosso host Então vou pôr aqui o nome Win10 Deixa eu pôr minúsculo aliás Nome visível Pode pôr a mesma coisa Mas não é obrigado a colocar Templates Nós selecionamos Templates temporacional E aqui nós podemos remover isso aqui E adicionar um SNMP E nós colocamos agora O IP do nosso computador ali Que a gente quer gerenciar Que é 144 A maneira fácil de conseguir descobrir É CMD IPConfig E aqui nós vemos 144 Esse é o nosso IP DNS Esse aqui aliás Acho que pode deixar em branco o DNS Não tem problema Vamos ver Mas se tiver que colocar o DNS Bom, enfim Provavelmente no nosso caso aqui Vai ser um 9262.1 Mas a descrição Só se você quiser Com o host salvo Nós vamos vir aqui Clicar nele aqui Pra abrir ele Primeiro nós vamos em Template Vamos selecionar uma template aqui De novo nós vamos aqui Ah Aqui já tá Caso vocês não estejam Template Operating System Selecionar a primeira Deveria estar aqui Mas já tá nesse grupo E agora eu venho aqui Template OS Windows SNMP E dou um select aqui Beleza? E aí Update Atualizou Vou dar um F5 na página Só por acaso Vai que não sei Aí Aqui em Discovery Agora nós temos três regras Selecionamos as três Executa agora Selecionamos as três Enable Beleza E agora vamos em grafos Grafos aqui Você pode selecionar O que vocês querem Tá? Então por exemplo Eu quero aqui Que ele vigie O C A utilização do CPU Memória física E vou deixar aqui Por exemplo Só essa Layer do Mac Eu vou deixar um rede Só pra tirar alguma coisa E mostrar pra vocês Né? Então Aliás Vamos deixar então Network Traffic Aqui do Ethernet O resto eu vou Deletar Tirar Ou seja Que o caso é Você deixa o que vocês querem Ou vocês podem olhar O que vocês querem Que seja feito aqui Correto? Dá um apply aqui Bonitinho Vamos pra o host De novo Só conferir isso tudo Ficou certinho aqui Então o gráfico Só tem quatro mesmo Template tá as três Perdão Apliquei que tá as três Cadê meu template? Ah, tá aqui SNMP Já tá verdinho Correto? Ah Beleza Vamos dar monitorada aqui Vamos ver o dashboard Ver se tá tudo certo Então o número de host Tem dois Os dois tá verdinho Beleza Bom Agora vamos pro Linux Vamos configurar Instalar o Linux aqui Agora pra ele comunicar Com o Zabbix Só que o Linux A gente vai fazer diferente A gente não vai usar SNMP Poderíamos Ah, na verdade Eu fiz alguns testes Tentei Só que eu não sei Por que não funcionou Não sei quais são Os problemas que deram Mas eu consegui resolver Então vamos usar O próprio Zabbix Agent pra isso, tá? Eu até acho Que o Zabbix Agent pode ter também Versão pro Windows Eu tenho Bom, obviamente Deve ter, né? Mas enfim Ah, eu achei mais fácil SNMP no Windows E aí achei mais fácil O Zabbix Agent no Linux Pra configurar, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui Então eu vou vir aqui Pra ceder Download Só pra organizar Eu já até baixei aqui, né? Tá aqui Ah Um graço que a gente precisa Mas vamos lá A gente abre a internet Coloca assim Zabbix Agent E Debian Porque ele vai levar A gente lá Pro site Do Zabbix Pra gente Poder baixar Então a versão Aquela aqui É o Debian 10 Booster, né? E eu vou ter Esses comandinhos aqui Então primeiro Eu vou ter um Wget Que exatamente Pra pegar Aquele Dpkg ali Eu vou dar O Wget aqui Ele vai ter Inclusive Vai criar Outro lá Tá vendo? Ficou dois Zabbix agora Então bom Eu só excluí Algumas coisinhas ali Da pasta Pra ficar mais fácil E vamos dar O Dpkg aí, né? Então sudo Dpkg Menos i Zabbix aqui Deixa ele fazer O Dpkg E aí sudo Apt Get Install Menos y Zabbix Agent Pronto Agora foi Então eu vou estar instalado Essa aqui Esse tanto de coisa que você escreveu aqui Eu acho que é pacote Que não precisam mais Tem que fazer um tudo nesse sistema Mas enfim Também já está instalado, né? E agora Nós vamos editar Um arquivozinho lá dele Pra poder configurar Então nós vamos editar O ETC Zabbix E o Arquivo de configuração Então sudo Nano ETC Opa ETC Zabbix E aqui dentro AptxD.conf O que a gente pode fazer O que aconteceu Você a fazer Antes disso, inclusive Deixa eu fazer assim É dar um cp Ah, tem que ser sudo, né? Sudo cp Ah, vamos Vamos mudar pra aquele diretório primeiro, né? Cd, etc Zabbix Tal Só pra ficar mais fácil Sudo cp Eu vou dar aqui Copiar o arquivo Só pra eu ter o original Se eu precisar Então você viu que eu só Copiei ele aí Agora tem um a mais E agora eu posso editar ele Belezinha, tá? O meu já tá editado aqui Porque eu tava fazendo alguns testes Pra ver se tava funcionando certinho Belezinha O que nós temos que fazer É procurar E ir descendo aqui embaixo Procurar esse aqui, ó Primeiro Server Aqui vai ter o 127.001 O que vocês precisam fazer É colocar o O IP do servidor Zabbix, tá? Foi o que eu fiz aqui Nosso 110, né? E aqui embaixo também Server Active Colocar também o IP Do servidor Zabbix Feito isso Dá o ctrl x pra salvar Como eu não editei nada Não apareceu pronto Mas ctrl x e s pra salvar E pronto Tá configurado já o Linux Vamos vir aqui pros Zabbix Agora Estamos aqui nos nossos hosts Em configuração Vamos fazer o create do host Vou colocar o Debian Então aqui Que é o nosso Linux O grupo aqui Eu vou selecionar Como Operating Systems Vou pôr o nosso IP aqui Então Opa Um, dois Vou adicionar Depois de adicionar o Debian Aqui Eu venho em templates Pra colocar Então agora Eu quero o que? Eu quero um template OS Linux By Zabbix Agent Dou update Tá? A gente pode vir aqui Agora em Debian Então e ver os discovery rules Aqui Dar um execute now E só pra confirmar Dar um enable Pra ele ficar ativado Nossos grafos também A gente pode ver o que tem aqui Então pra ver se você quer Excluir alguma coisa Eu por exemplo Só como teste Vou excluir esse swap daqui Se ele deixar Eu não deixo Eu não sei porque que eu não deixo Mas Era só pra teste Eu não tenho nem por que excluir o swap Eu acho que nessa máquina Nem swap Não Nem swap tem Não sei Enfim E pronto E tá aí né E aí a gente pode vir aqui agora E construir os mapas Em monitoramento Nós temos o nosso mapa Tá vendo aí? Local network Então aqui Nós podemos Editar o mapa aqui no cantinho Então aqui a gente vem Add Pra adicionar Clica nele aqui Vamos colocar aqui um host Que é um host que nós temos Vou pôr aqui Win10 Você pode pôr o que você quiser Esse nome é o que aparece Aqui embaixo do computadorzinho Tá? Default location Você pode Onde vai ficar o nome? Você pode mudar A orientar o lugar O host que eu vou selecionar aqui Vai ser o Windows 10 Aqui eu posso deixar em branco Não precisa de nada Se você quiser mudar Por exemplo O ícone, tá? Em vez de ter que Com o computadorzinho lá E tudo mais Você tem aqui Vários ícones de fecha Então por exemplo Workstation Eu posso pôr Uma workstation Nossa, mas foi pequeno demais Vamos tentar aumentar esse trem Workstation 96 Agora ficou melhor Ficou muito pequeno Esse trace Esse número na frente É mais ou menos o tamanho Mais ou menos não É o tamanho E pronto E dá aí um close A gente pode vir aqui E fazer um link Pra saber que tá ligado Na verdade A gente poderia também Colocar o nosso ruteador Aqui como um nó a mais Porque na verdade Não tá ligado assim Eu vou até remover Esse link daqui Vou adicionar aqui também Já o nosso Debian Eu vou deixar o Debian aqui Eu vi que tem um Inconezinho de notebook Vamos pôr Acho que esse tamanho tá bom Um host também Aqui no host Como vocês viram Vamos selecionar o Debian aqui O nome que a gente pode pôr A gente pode pôr assim Debi Bom Linux Pronto E aplica Linux Tá difícil de digitar hoje Não, mas não era esse Network não Notebook Ele é um notebook menor Tá muito grande esse notebook Beleza, tá aqui Precisamos só na verdade Agora Colocar o nosso ruteador Porque basicamente Estão os três ligados No ruteador Não estão ligados Um no outro Então aqui em configuração Em hosts Vamos Criar um host novo O nome dele vai ser Router 192 Opa 6811 Vamos deixar assim Vamos adicionar É Selecionamos o grupo aqui O grupo vai ser Templates Network Devices Tá Porque é um dispositivo de network E vou adicionar aqui E agora E agora A linha Monitoring E maps A gente pode voltar aqui Eu acho que eu não salvei o mapa Quando eu sair Então vamos fazer tudo de novo Mais uma vez Bom Terminei aí Se vocês não repararam Aqui quando eu coloquei o router Eu tive que na hora de selecionar o host Excluir aquele Aquela template Estava aqui Selecionar a template Correta Então no caso Seria network device Operating systems Operating systems Para poder achar O host Que eu estava procurando Correto Agora Nós vimos aqui E fazemos um link Nós vemos aqui E fazemos outro link E nós Vimos aqui E fazemos outro link E teoricamente Agora eu tenho a minha rede montada Se eu mexer e tudo mais O bichinho fica bonitinho aí Correto Então Aqui tá Tem que dar um update Antes de sair Para não fazer o que eu fiz Ter que perder tudo o que eu fiz E tá aí A nossa A nossa rede Né Então Inclusive Aqui ele vai mostrar Qual é o problema Então pronto Tá aí O mapa tá feito Bonitinho A câmera não foca Aqui que eu tô Aí brigado Tudo bonitinho Tudo beleza O único problema Que nós temos Como a gente viu lá atrás Foi que Não é nenhum problema De configuração O problema da Máquina em si Que ela tá com menos De 20% Ou 20% De espaço No disco C Daquela máquina virtual Windows lá Que nós colocamos aqui Para monitorar Mas tá aí Então a gente tá monitorando Se tem algum problema Se não tem Se deixa de ter O que tá acontecendo Com os problemas aí O que tem Tudo blá 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 Correto Nossas máquinas Estão aí 4 né Nosso mapa Tá aqui Bonitinho Sumiu o nosso Linux Vamos adicionar ele Rapidinho de novo Para vocês verem Mas no final das contas É isso aí Tá aí Nosso Zabbix Nosso bichinho Todo funcionando Gerenciando tudo Colocamos aí Então Windows e Linux Funcionando Só para poder Deixar bonitinho E tudo mais Então Tá aí Nossa rede Bonitinha Mostra tudo Uma coisa Que eu realmente Não consegui Fazer no meu Que eu não consegui Entender Ou resolver Como Isso aqui Eu não consigo Fazer Ter um espaço Maior que esse Para poder Fazer minha rede E tudo mais Então Sinceramente Não sei O que aconteceria Se isso aqui Ficasse maior Sabe Como se Sei lá Se estivesse me limitando Aqui Mas eu não sei O que está acontecendo Aqui E tudo mais Realmente Não sei É isso aí Então bom Galerinha Eu deixo vocês por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Vocês Terminamos basicamente Nossa série de Zabbix E até a próxima